Música Fizeram muitas perguntas, foram bastante participativas E elas aprenderam nesse momento como fazer o autoexame de mama Eu realmente me dou satisfeita com todo esse projeto Que o Esporte Clube Vitória proporcionou a essas mulheres convidadas E também atletas dessa instituição Música A importância desse evento para mim esclarece muita coisa sobre faça de mama Esclarece como a gente tem como cavaltar a nossa mama Pois é minha nação rubro-negra O Cometa já está aqui no Barradão Domingo vai ter o que? Vitória e Corinthians Às 16 horas no campo Mas antes, às 14, vai ter o show completo do Cometa aqui no Espaço da Música E você tem que chegar cedinho Minha nação rubro-negra, vamos nessa, vamos comemorar Ela não bebe, oi, oi Ela toma, toma, toma Pega a leão, vamos nessa Quem está falando é o Cometa Música 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 O campeonato brasileiro é muito corrido, né? Muitas vezes tem jogo de quarta, domingo, você acaba viajando e não tem tempo de treinar. Então, tendo uma semana cheia de treinamento, é bom que o campeonato passe o que ele tem na cabeça, as jogadas que ele tem, que a gente pode fazer. Então, é bom que semana cheia para treinar, também para recuperar os jogadores de viagem, de jogos em cima do outro. Então, semana cheia é bom que as jogadas que ele quer fazer, a gente pode fazer na semana, que semana cheia de treinamento. Ele é um cara que, se faz um jogado, dá certo, ele aplaude, ele incentiva, mas também se dá errado, ele cobra. Porque é um pai para a gente, né? Então, é uma coisa do filho. O filho fez alguma coisa errada, o pai vai cobrar, vai conversar, vai tentar acertar. É a mesma coisa. Então, ele só quer ajudar, só quer aprimorar os jogadores. Na verdade, a gente está jogando dentro de casa, né? Então, a gente tem que somar dentro de casa. Então, domingo é um jogo muito difícil, complicado. Não podemos pensar que Corinthians perdeu essa Copa do Brasil, vai vir de guarda abaixo, que não vai vir, pode ter certeza disso. Então, a equipe está bastante focada. Precisamos pontuar de casa domingo, de qualquer jeito. Precisamos somar esses três pontos importantes. Então, domingo é preparar, que vai ser um jogo muito complicado, muito difícil. Mas estamos bastante confiando para sair com os três pontos. Domingo é dia de Lodal Barradão, Vitória e Corinthians. Seja sócio. Acesse www.soumaisvitoria.com.br